A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, e o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, fecharam um acordo de cooperação para desenvolver materiais supercondutores à base de nióbio. Se você ainda não escutou sobre o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, certamente já escutou falar sobre o projeto Sirius, o maior acelerador de partículas do Brasil, localizado em Campinas, São Paulo. O objetivo do Centro Nacional de Pesquisas em Energias e Materiais é utilizar uma liga nióbio-titânio, desenvolvida por meios desta parceria no próprio acelerador Sirius. Além disso, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração vê a possibilidade de ampliar a demanda mundial por nióbio, fabricando produtos que usem o minério e que tenham um valor maior agregado. Para maiores informações e detalhes desta matéria, você já sabe, defesanews.com.br. Este é a procreixe do Centro Nacional de Pesquisas Colab obedience Adivê e medem a comunicação Não ou soja É Tchau.